E vamos começar pelas medidas do nosso livrinho, que é 30 por 35 centímetros. As bolinhas dos furos ali, eu dei espaço de 2 centímetros entre cada uma e vai na folha de moldes. Mas se você tiver um furador, já adianta bastante, tá? Mas pra quem não tiver, vai na folha de moldes. E aí a gente vai cortar várias folhinhas, eu usei bastante colorida, que aí fica uma colorida e outra lisa, dá pra usar o frente e o verso, né? E aí a tira do cabelinho da nossa fada vai ser 3 centímetros por 25, são duas tiras iguais. E agora nesse primeiro momento aqui eu vou ensinar a capa completinha pra vocês, porque dentro depois no conteúdo eu não vou precisar ficar explicando as mesmas coisas, né? Vamos focar diretamente em objetivos específicos da página, tá? Então eu vou usar cola instantânea pra fazer a colagem dela todinha. Se você não tiver cola instantânea, usa uma cola bem potente, porque aí não fica aqueles gruminhos pra cima, tá? E o objetivo desse livro sensorial é que ele seja funcional e que não estrague por qualquer coisa, né? Então eu não vou ficar enchendo muito de detalhes, fazendo muitas firulas, muito despastel oleoso, muita pintura, porque as crianças vão manusear, vão passar a mão o tempo todo. Então vai manchar, né? Vai estragar. Então eu vou fazer bem simplesinho também pra ficar a cara da criançada, né? Como se fosse uma coisa que uma criança tivesse feito. Você vai observar depois mais pra frente que os traços do giz pastel oleoso também são bem rabiscados, que é pra parecer realmente que foi feito por uma criança. A asinha dela a gente vaza, esse EVA com glitter é muito bonito. Tô usando toda a linha do EVA RDJ. Eles têm uma loja virtual que se chama Magazine do EVA. E lá você encontra a EVA por preços muito bons, porque é direto da fábrica, né? É direto do fabricante. Então tem desconto também pra algumas regiões. Vale a pena dar uma olhada lá no site do Magazine do EVA. E aí agora a gente vai fazer o cabelinho. A gente vira a pontinha da tira com cola quente ou cola instantânea. Eu dou preferência pra cola instantânea, tá? E aí a gente vai rodar essa tirinha toda fazendo tipo um caracol. Não precisa apertar demais não, porque a gente vai soltar, ó. Abre um pouco. Vê se encaixa ali na lateral pra ver se tá um tamanho legal. Senão a gente abre mais um pouquinho. E aí agora a gente vai colar ali onde fecha a bordinha dela. O intuito é que forma esse cabelinho, ele seja tipo um caixinho mesmo, né? Ele vai ficar tipo um caracol, mas eu não quero que fique tão apertadinho. Então agora a gente vai trabalhar por dentro pra essa volta ficar bem delicadinha e espaçosa também. Então agora eu passo cola quente ou cola instantânea. Viro a bordinha. Passo cola ali na lateral, que agora a gente vai juntar essa pontinha dobradinha mais pro meio. Assim. E tá pronto. Agora é só colar na cabecinha dela. Aquela emenda que a gente fez ali no início é que vai ficar pra baixo, tá? Aí depois de colado eu achei que ainda seria interessante abaixar um pouquinho mais aquele caracolzinho. Tá? Fiz do outro lado também e a gente vai passar o blush na bochechinha da nossa bonequinha. É o uso blush mesmo comum desses vendidos em farmácia, tá? Eu tô usando o aplique lá na minha loja virtual do chuva de brigadeiro e design de festas. Tem esses apliques de biscuit. E eu tô colando ali na bochechinha, usando caneta permanente preta, que são duas pontas, né? Tem a 2.0 e a 1.0. Então eu tô usando a mais grossinha pra fazer os olhinhos. E aí pra gente escrever livro sensorial, eu tô usando as letrinhas lá da Amandarte. É o Facebook Amandarte. Ela vende já esses recortes de faca, fica perfeitinho e ela envia pra você, tá? Agora a gente vai fazer o sol. Eu tô usando o EVA de bolinha. E vou fazer da mesma forma que eu fiz ali o olhinho, tá? Eu tô usando a 2.0 e depois pros cílios eu uso a 1.0. Boa, xixinha. A gente passa blush também, igual a gente fez na fadinha. E aí eu tô usando uma cianinha bem dourada, linda, parece um glitter. A gente dobra ela ao meio e cola ali na pontinha. E a gente vai fazer os raios de sol com ela. E aí depois de fazer vários desses, é só colar na bolinha ali do sol que a gente pintou. E dá um efeito bem legal. E aí pra gente prender o nosso livro, eu vou usar esse elástico que ele vende em pacotinho. E eu vou cortar vários pedaços. Ele é elástico, olha. E a gente vai fazer um nó nas bolinhas que a gente já deixou pronta ali na lateral. Então esse livro, ele é totalmente manual. É bem artesanal mesmo, até a forma de fechar ele. Então fica bem especial mesmo, que é todo pensado pra ser bem artesanal. A gente vai fazer dois nós em cada buraquinho. Vai ficar assim com essa borda. E aí a gente vai recortar esse excesso. E aí ele dobra, ele abre bem direitinho, olha. Fica uma gracinha. E aí pra montar a nossa parte, a primeira folha, eu vou usar esse fitilho de festa infantil mesmo. A gente abre ele com uma tesoura e depois só faz ali a pontinha dele com a tesoura mesmo, tá? E pra fazer a sombra, a gente vai usar o próprio molde que a gente já recortou. A gente coloca ali uma fitinha crepe bem no início, só pra fixar. E a gente recorta em volta, usando o EVA preto pra fazer a sombra. Só que a gente vai recortar deixando uma borda. Então já vai ficar a sombra dele ali, um EVA, um molde maior, né? Que a gente não precisa recortar duas vezes. Já fica assim bem direitinho. E aí a gente vai fazer isso com os três, tá? Os três bichinhos do mar é a mesma coisa. Depois é só tirar ali aquela fita crepe. Olha. E aí já fica ali o molde prontinho pra usar. A gente vai usar o velcro. O velcro tem que ser aquele com cola. Só que a gente também vai reforçar esses velcros todinhos com cola instantânea pra fixar bem. Tá? E a gente cola ali vários botões pra fazer bem o fundo do mar bem lindo. A parte da lavadora, a gente vai usar um acetato ou... Aí eu tô usando aí uma pasta transparente. Não tinha acetato aqui. Então eu tô usando um pedaço de uma pasta transparente. A gente vai passar cola instantânea. Colar esse molde. Espera um tempo, deixa secar. Porque pode ser que a voltinha ali saia um pouquinho da cola instantânea. É só deixar esperar secar. Enquanto isso a gente vai montando a lavadora na nossa página. Esses pregadores são mini pregadores de madeira mesmo. Igualzinho que a gente usa. Só que é mini pregador. E aí a gente coloca as roupinhas bem direitinho. Fiz bem colorido com pó A. Listrado. E a gente vai passar cola instantânea só na lateral. Só nessa lateral que eu tô mostrando pra vocês. E a outra a gente vai colar o velcro. Não esquece de também reforçar essa cola com cola instantânea. Não deixa só na cola que vem no velcro não. E aí eu fiz um detalhe ali com aquele aplique de biscuit. E aí os botões da nossa máquina eu vou usar botão de verdade. Uns botões de camisa, de roupa. Agora pro nosso tênis eu tô usando essa fitinha de tecido. Mas se você quiser, se você tiver também onde encontrar. Pode usar um cadarço de verdade. De tênis mesmo. E aí eu vou fazer aquela volta igualzinho a gente faz no tênis. Eu dobrei a pontinha, tá? Eu fiz um nó na pontinha dessa fita. Que aí encaixa melhor ali dentro. E os buracos. São seis buracos, três pra cada lado. Eu fiz com furador. O furador de mão, ele já vem com uma parte só pra bolinha, né? Então eu usei o furador de mão. Eu vou colar o tênis já pronto ali com a frente dele em azul. Num retalho de EVA de 5 milímetros branco. Mas você pode também usar o EVA comum. É que eu quis dar uma altura pra ele, tá? A gente cola. E depois eu vou recortar em volta. Deixando também ali um espacinho. E aí com a caneta permanente preta. Eu vou fazer uns risquinhos nele ali. Pra ficar bem bonitinho. Primeiro eu faço em pé. Depois eu faço outro deitado. E aí eu vou colar na página. E já dá o laço bem bonitinho. E colei ali um detalhezinho de coração. A nossa aranha. Eu vou colar ali a linha. Você pode usar uma linha comum. Linha de lã. Colar ali atrás dela. Que ela é o ponto de partida ali da teia, né? E depois eu vou colar vários botões. De vários tamanhos. Espessuras. Só não pode ser muito pequenininho. Porque senão a linha não dá a volta. E aí o intuito é esse. Fazer a teia da aranha. Conforme você vai colocando. E vai ficando com desenhos diferentes. A parte da nossa abelha. Da nossa abelha não. Da nossa joaninha. Não tem muito mistério, né? Então a gente vai fazer uma montagem comum. E vou colar velcros. São seis velcros no chapéu dela. E vou colar esses pompons. Que já vendem pronto. Já vendem assim. O nosso armário. Eu vou usar esse EVA do RDJ. Que ele já tem essa cara de madeira. E aí eu vou passar cola instantânea. Só em um lado da porta. Só ali no canto. Dos dois lados da porta. E vou abrir. Usando o que? Para fechar ela. O velcro. Tá? Então a gente só passa cola num cantinho. E a outra parte é velcro. A gente guarda ali a roupinha. E aí eu estou usando também dois botões ali. Para fazer a parte de abertura. E aí a gente cola o corpinho. Puro. Faz ali a carinha dele. A bochechinha. E aí eu vou colar agora a geladeira. Eu estou usando também o EVA de 5 milímetros. Para fazer essa parte. Mas se você quiser. Pode usar o EVA comum. Tá? É a mesma coisa. O mesmo processo do armário. Vou colar só de um lado. E do outro lado vai ser o velcro também. A parte de cima da geladeira. Você pode passar cola instantânea nela toda. Que não vai ter função. Mas o nosso fogão vai ter função ali. Então eu vou mostrar já já para vocês. A gente não vai poder colar a tampinha dele ali. Na lateral do forno todo. A gente vai colar só embaixo. Na parte mais larga. E o resto deixa sem nada. E aí eu fiz o biscoitinho. Usando o giz pastel oleoso. Vou fazer também o pãozinho. Se você quiser. Você pode usar tinta também. Para passar em volta. E nós vamos ter também. O ovinho frito. Que eu vou mostrar já já. As comidinhas. Ficam na geladeira. E ali dentro do forno. Que a gente vai colar o velcro. Ali na parte de cima. A gente guarda o bolo. Os botões do fogão. São meia pérola. E aí a nossa panela. A gente vai fazer os detalhes. Ali da tampa. Também usando a caneta permanente preta. A gente vai fazer como se estivesse saindo fumacinha. Os detalhes. Bem detalhes mesmo. Depois a gente volta para fazer. De botão. E aí eu estou usando um zíper que eu cortei. Era um zíper de 20 centímetros. Eu cortei para ficar com 11. E passei ali um pouquinho de cola quente. Na lateral ali onde termina o zíper. Para ele não correr direto. Vou passar a cola instantânea na volta todinha. Eu não passo no meio. É para poder caber ali as comidinhas. E aí a página do hipopótamo. A gente vai colocar ali a pasta e a escova dentro do copinho. Só que a gente vai passar cola só em volta. Não passa dentro que é para poder encaixar. E aí a gente vai fazer a boquinha do hipopótamo. Encaixando ali a cola quente bem abaixo do olho. Vamos fazer os olhinhos dela com a caneta permanente preta. E a torre eu vou deixar bem infantilizada. Não vou fazer detalhes querendo botar uma questão adulta em cima. Nada disso. Vou botar bem infantilizada. Os traços bem infantis. Como se fosse uma pintura de criança. Uma criança que tivesse feito essa torre. Enfim. O jeito bem infantilzinho. E aí eu fiz esse cabelo como? Eu fiz 60 voltas em torno de uma capa de CD. E aí quando você corta uma das extremidades. Para poder sair dali da capa. Ele vai ficar nesse tamanho. E depois é só fazer ali a volta para juntar tudo. Um chumacinho assim. Fiz a trança. Essa liguinha é uma liguinha de silicone. E para fazer a lateral. Para fechar o nosso livro. Eu colo um coração. E faço uma voltinha ali. Com aquela cordinha que a gente usou no início. E eu colhei o botão. E pronto. Vai ficar o nosso feijo também bem artesanal. Então é isso meninas. Qualquer dúvida. É só deixar aqui nos comentários. Que eu respondo vocês. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.